Quero ver os trabaldinhas Quero ver a garotada segurar a barra É muita coisa pra suas cabeças Escutar aquele som até que enlouqueça Tudo tem seu tempo certo Mas as coisas são erradas Tem que voltar pro seu lugar Eu também curto o som da discoteca Mas está chegando a hora dos rivalos se acabar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Olha que se eu dou pra boba É na Samir que diz como adora e outras coisas Mas essa história já tá prolongada Vê se dá colher de chamar a rapaziada A turma já tá no sufoco E viver desse dilema não é brincadeira O Caetano, Jorge e Perrigiro Já levou pra todo mundo o swing do Brasil Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Quero ver os trabaldinhas Quero ver a garotada segurar a barra É muita coisa pra suas cabeças Escutar aquele som até que enlouqueça Tudo tem seu tempo certo Mas as coisas são erradas Tem que voltar pro seu lugar Eu também curto o som da discoteca Mas está chegando a hora dos rivalos se acabar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Olha que se eu dou pra volta É na Samir que diz como adora e outras coisas Mas essa história já tá prolongada Vê se dá colher de chamar a rapaziada A turma já tá no sufoco E viver desse dilema não é brincadeira O Caetano, Jorge e Perrigiro Já levou pra todo mundo o swing do Brasil Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah E aí